e aí ó galera ó boinha ali ó ó pegar no pulo em ó eita peguei no pulo essa peguei no pulo olha a varinha dobrando olha lá mais uma ação bonitinha não é grande não mas bonita olha ó bonita se eu tiro ela aqui sempre passar passar água ver se eu tiro não cai aí ó bonita tira pra bonita ó ó bonita bonita pegou dentro da boca dela ó aí não tem como escapar não ó ó ó trapinha bonita valeu mais uma ação aí vamos que vamos